Sejam todos muito bem-vindos ao Nem Sei O Que Dizem e como o Nem Sei O Que Dizem é um podcast que também é de ensino e de cultura, vamos dar dicas para homens terem uma iniciativa como falar com uma mulher. Assim sendo, hoje tenho o... como é que chama? O Tobias. Começa bem. E vamos ensinar ao Tobias a ter uma postura correta com as mulheres. Eu estou muito, muito carente e gostava de conhecer uma mulher. O primeiro ponto, nunca se deve estar carente. Não? Não. Podes estar lá dentro, podes estar a remor à vontade, mas não podes demonstrar. Lá dentro é bom. Caralho, pergunta Tobias. Dentro de ti, das tuas entranhas... Ah, já percebiste. No teu coração, dos teus sentimentos, isso pode estar a erro ou não. Ah, já percebi. Pronto. Tua postura nunca pode... Ah, já tinha a dizer. Já tinha a dizer. Agora acaba-te um bocadinho. Aprendo que... Estás indo a endurecer. Estou a trabalhar. A postura nunca pode estar a olhar para o chão, porque apesar de o chão às vezes pode ter lá objetos que não se deva calcar e formigas e por fora, olhas assim de repente. Então se eu for a visgar olho e ver mal, tenho que olhar para o chão, senão caio e esparrar-me no ensino dela. Isso é o que eu tiro, mas é a postura. Oh Tobias, tens assim umas perspetivas estranhas. Estou a ser tão carente. Mas guarda para ti. As pessoas não precisam de saber. Está bem? Tens de ter uma postura descontraída e não podes andar desengonçado. Não podes andar com uma parna para cada lado. Uma postura descontraída. E se guardas para dentro. Contraver. Contens. Já estou a ficar aleijado e afolo com este interior. Quando quiseres ir à casa de banho, aí libertas a tapecer. Fazes como num filme do outro que ele está lá aos pés e está toda a gente a ouvir. Pronto. Não podes andar demasiado tempo a olhar para ela, nem olhar só de vez em quando. Não posso olhar para as tatinhas? Não. Nisso me dei a pensar. Mas eu estou carente. Mas guarda para dentro. Interiante. E se deixes de olhar nos olhos. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Ok. Perceber? Se ela não olhar para mim. Não é porque não está interessada em princípio em ti. E no fim? No fim também não. Espero que no meio esteja. O olhar é uma coisa que é extremamente poderosa. Transmite muitas ideias de tocar-te lá. Estás a perceber? Mas também se acompanha de vez em quando um sorriso. Mas não é os dentes de orelha à orelha. É um breve sorriso. Uma coisa sensível. Um breve sorriso? Ah. Sim. Ah, não tem só um sorriso. Ah. Quando muito tem suspiro. Pois é. Estou carente. Embora o suspiro seja um só. Mas... Mais? Pronto. Já estou quase a contestá-lo. Ai caralho. Não. Não vais andar agora na rua. Timba, timba, timba com todo. Então se eu estou carente eu quero mulher. Não sou panuleiro. Nem gay. Nem gay. Guarda para ti as teus opiniões e preferências. Tem que criar outra vez. Nem 8 nem 80. Conheço a expressão. Não. Eu prefiro nem 5 nem 10. Nem fiques demasiado tempo em plural. Ou... Como é que tu estás? Carente. Nem demasiada carência. Nem dar demasiada atenção. Estás a buscar. Então chego lá. Olha vai tá merda. Tá? Então não tu sabes que não há as neiras no podcast e vem dizer as neiras. Não vai. Merda é uma maneira de dizer as coisas. Diz caca, cocó, bufos. Ah. Bumbufos. São os paipos. Depois. Desses espaços todos toma a iniciativa. Nunca esperes que seja de lá de lá tomar a iniciativa. Porque as mulheres geralmente gostam daquele... Desaperte logo fecha o eclair? Não. Aí guarda no interior. Isso guarda para dentro. Claro. Porque vais ter que iniciar conversas. Estás a procurar? Estás a procurar? Estás a procurar? Estás a procurar? Depende da situação em que estás. Estás a procurar um restaurante. Se for uma praia. Se for... Também não podes ir para lá a babar-te para cima da pessoa. Não. Estás a procurar. Pessoalmente. Bem... O que é agora? Agora é... Tens que respeitar o espaço da mulher. Se ela... Se... Se disser... Ou começar a dar com os pés ou a dizer... Olha, vou ter que ir... Não vai me dar com os pés. Eu digo que ela está sendo um caráter. É uma expressão. É uma expressão. Se começares a ver que ela... Olha, tenho que ir embora, qualquer coisa em princípio não está interessada em ti. Pelo menos naquele momento. Portanto, não comeces a pressionar. Isso eu já estou habituado, é sempre possível. Está bem, deixa lá a tristeza para dentro. Mas depois também não fiques parado à frente dela, debaixo-te mexendo de vez em quando, também não estejas ali a... É para dançar, é para dançar. Mas dança, não é? Dança, o tango, o tango é muito junto, é chato. E evita as conversas monótonas, tipo, olá, és linda? Ou és gata? Elas não gostam disso? Algumas gostam, mas essas são mais comuns. No Twitter, no Twitter, põem lá, gosto, gosto, gosto. Quando vê, é linda, é linda, é linda, gosto, gosto. No Twitter não acontece tanto. Elas nem devem ver aquilo, não? É, no Facebook, gosto, 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 gosto. E é até porque aquilo tens de ser um bocado diferente. Porque se estivés sempre nessa teoria do és gata, és loira, és toda boa, e fazes, assim, riqueiras de caca. Isso é que vês de merda, não era a bocado. Mas elas gostam, é gosto, gosto. É pá, a gostar gostam, mas não lhes diz muito. Aquilo já é tanto aborrecido, já é o dia-a-dia, já não interessa. Agora, como é que eu evito um lugar comum? Nesta ser uma síndrome, de repente, como é que eu evito um lugar comum? Isso não existe. Não? Olha, não leia os sites brasileiros, está bem? Ai não? Faz-te mal à caspa. Está bem. Uma abordagem interessante é o género. Estás mais ou menos desinteressado dela, mas ao mesmo tempo estás interessado. Estás a perceber? Já parece tipo a frase dos chefes. Não entendo. Não faz sentido, mas ele consegue vender livre. Estou interessado, mas não estou interessado. É, é meio tiro, mais uma vez. Tipo uma comida, o quanto basta. Vou ter que tirar um curso fio para perceber isto. Ah, mas eu vi uma anterior, algo me disse, uma anterior, que eu tinha que ligar também às amigas. Isso interessa-me, que assim, ao invés de uma, leva 10. Não vais por aí. Não? Nem podes demonstrar que estás demasiado interessado na mesma, mas também te podes atirar a todas. Mas não é isso que elas também fazem aos homens? É. Em parte, basicamente é. Isto é um tutorial para os homens falarem com nós. Um dia falamos as mulheres a falarem com nós. Não te preocupes. Mas, por exemplo, podes perguntar uma abordagem tipo, olá, então está tudo bem. És portuguesa? Não é assim. Ou és brasileira? Ou qualquer coisa. Ela depois vai ter que perguntar não, porque geralmente elas respondem. Porque a maioria delas é amável, mesmo que não sejam obrigadas a responder. Acham que é uma autoria terem que responder. Eu também. Estou carente. Pronto. Terminamos por aqui. E haverá mais capítulos destes de como falar com mulheres. Ou como dizem os brasileiros, paqueira com as mulheres. Não se esqueçam de subscrever este canal, porque ainda não pagam nada. Os governos ainda não viram nem os YouTube para se pagar. Porque não pagam nada, fazem gosto, põem gosto, clicam o like, subscrevam, convidem os nossos amigos. E uma coisa que ainda não tinha dito para terminar. Eu estou carente. Epá, mas não te vendas assim num podcast. Ah, eu já tinha dito. Não te volto a convidar mais. Não, eu sou o Teodoro. Era o Teodoro. O Teófilo. Tobias. Ah, eu Tobias. Já não te lembrei do nome. Eu e tu a comias. Ah, isso é só para nem mais. Pronto. Vamos banhar já a todos. Esqueçam a parte de carença. Eliminem isso também. Tobias.